Música Fala galera do canal Coisas de Eletricista No vídeo de hoje, basta chover que a central da cerca elétrica fica disparando E como saber se a cerca elétrica está eletrificada Essa foi a pergunta de um inscrito, seguidor do canal, e eu responderei nesse vídeo Música Um inscrito, Branco Martins, fez duas perguntas No condomínio que trabalho, a cerca aciona o alarme toda vez que chove O que pode ser isso? Nessa primeira pergunta, ele quis dizer que basta chover e a central da cerca elétrica Dispara o alarme, detectando fuga Segundo, como faço para testar e saber se os arames da cerca estão eletrificados? Música Respondendo a primeira pergunta que o inscrito fez Onde basta chover e a central da cerca venha disparar Primeiro passo de análise para resolver esse problema Você vai observar se em todo o perímetro dessa cerca elétrica Não tem nenhuma vegetação próxima à cerca Por que? Quando chove, a vegetação vai ficar úmida Ela ficando úmida, aumenta a condutividade Pentando mais forte e essa vegetação vindo a ter contato com o arame da cerca Vai ocasionar uma fuga E a central vai vir a disparar Então observe em todo o perímetro Se não tem nenhuma vegetação próxima da cerca Se tiver alguma vegetação muito próxima da cerca Corte os galhos para evitar que eles venham a ter contato com o arame da cerca elétrica Uma segunda possível causa que ainda é muito comum São os isoladores da haste Devido ao passar do tempo Por causa da exposição ao sol, chuva Esses isoladores, eles vêm a ressecar Ressecando, eles trincam Como você mencionou, em tempos de chuva é que ocorre o disparo O que ocorre? Devido a água que entra em contato com o arame, com esse isolador A água vai penetrar nessa rachadura, nesse trincado E vai dar fuga no metal desse isolador Fazendo com que a central venha disparar E uma dica para você fazer uma revisão E descobrir qual arte que está apresentando essa fuga de corrente Com a central disparada Você vai retirar os cabos da sirene da central Ou seja, você vai estar desinstalando a sirene Com isso, a central vai estar disparada Porém, não vai emitir aquele som da sirene Com isso, a gente consegue ouvir o barulho que é emitido Durante a fuga nos arames da cerca Você vai percorrer todo o perímetro dessa cerca Observando, se não escuta, em cada haste Algum barulho que é gerado pelo centelhamento da fuga no arame Respondendo a segunda pergunta Como saber se os arames da cerca estão eletrificados? Quais os testes? Vou dar duas dicas A primeira dica, você vai precisar de uma chave de fenda Ou chave Phillips Com o corpo exposto, como você está vendo Mas com um cabo de boa qualidade e isolado Onde você vai encostar uma parte do corpo da chave na haste da cerca elétrica E a outra ponta da chave, você vai aproximar do arame da cerca Quando você aproximar, você vai escutar o barulho de pulso Nesse ponto onde você está aproximando E também, você vai observar um pequeno arco Devido à grande voltagem que percorre ali no arame da cerca Uma segunda dica, e a mais eficiente, é o voltímetro digital Ele mede até 20 mil volts Próprio para a cerca elétrica Bom galera, espero ter ajudado todos vocês com essa vídeo resposta Galera, deixe o seu like nesse vídeo Não vá embora sem deixar o seu joinha Sem compartilhar esse vídeo com aquele amigo seu eletricista Instalador Quem não é inscrito no canal, se inscreva Dúvidas, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo Nos comentários, que eu responderei as suas perguntas Ou elas também poderão virar vídeos respostas Tamo junto galera, um abraço e até o próximo vídeo Falou pessoal Tchau 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 Tchau